Oito voltas, oito Davi, confirma oito voltas Oito voltas, oito voltas Oi? Segunda ordem é doze, estou dizendo que é doze É doze? Discute aqui, decide aqui Vem pra cá, vem pra cá meu amigo Bécio Segura aí, segura aí Tem o Bécio ali É doze? Volta galera, doze, volta pra rapaziada Na categoria Duzentos e cinquenta Vem pra cá Bécio Aí atenção galera Aí subiu quinze segundos Cinco segundos A largada é categoria duzentos e cinquenta Os blocos aí do lado da pista aí Vem pra cá A faca caiu depois daí A volta do céu A volta do céu O céu A faca caiu A faca caiu Vem pra cá Ele é o Bécio ali Vem pra cá Pai o Bécio ali A faca caiu Categoria 250, final de segunda capa do Rio de Janeiro, de Madagascar. Categoria 250, final de segunda capa do Rio de Janeiro, de Madagascar. Categoria 250, final de segunda capa do Rio de Janeiro, de Madagascar. A volta do retrato atalho na certa posição leco, enquanto isso vem ele aqui, é ele o barroquinhense E o Adriano já vem chegando aí, é mais rápido que notícia ruim, pouco de sobra, já chegou, pouco de forma Segundo, no final, no final, no final, no final, terceiro, Guilherme Guilherme Guilherme, já deu uma volta Ali já mais distante um pouquinho, tá brincando o Robert Wagner na quinta posição, e já já vai estar lá Vai receber a importação aí do meu amigo David, vai marcar aí, duas voltas para o final E uma volta atrás ainda, o sexto colocado, já já vai receber o sinal de duas voltas para ele, David Olincha, Wilson Macapá Vem com todo cuidado, recebe sinalização de duas voltas Duas voltas também para o Robert Wagner, que na volta O pulão, o record Aí já vem Adriano, recebe a informação de última volta Última volta para o Lucas Obe Ele é perdido O Sr. Garnalho está na segunda volta ainda, para ele faltam duas Já vem lá na quarta posição, tá vindo lá pela parte principal do piolo da pista Já vem abrindo pela reta para eu chegar aqui na curva da chegada E tá trazendo com todo cuidado na quinta, na quarta posição Vem ele e Jair, o Sr. Macapá Essa aqui vai fazer uma volta Aí também, Robert Wagner, todo mundo agora Com exceção aí, Robert Wagner, olha só Pode perder a posição, já vai tomar uma volta Adriano já tem bandeirada, tem bandeirada Aí também para o garoto Lucas Alves, que está vindo, recebe bandeirada Robert Wagner vai tentar a quinta posição Já que tem o retardatário Leco Robert Wagner vai em busca, vem com todo cuidado Já recebe bandeirada Ali o Jair, o Sr. Macapá E tá vindo o Robert Wagner O Robert Wagner vem lá na luta Ele já deixou para trás, já deixou para trás ali O retardatário, que é o garoto Leco O Leco que agora vem chegando Agora sim, Robert Wagner vai receber bandeirada Vai fechar aqui, é pódio por Robert Wagner na quinta posição Fim de prova na categoria 250 Só confirmando o Bécio Aí confirmando Adriano em primeiro Lucas Alves é o segundo Guilhermino terceiro Jair, o Sombaca para o quarto E Robert Wagner, o verso quinto Na sexta posição Leco Encerrado portanto Categoria 250 Segunda Copa Luiz Correio de Motocross Na sua grande final Patrocínios Adriano Motopeça Leandro das Águas André Galeno Negócios Imobiliário Restaurante Alô Brasil E o Via de Peito